Hoje eu vou conversar sobre um tema que está em tela para toda a população, e é um tema muito importante, principalmente no momento de economia estável, que empresas impulsam algumas dificuldades e entram em recuperação judicial. E é um tema muito importante, porque historicamente, nós temos questões que até hoje não foram resolvidas, que antes da lei da recuperação judicial nós tínhamos a falência abrangia tudo. E questões como VASP, VARG e MESLA, MASP, ainda não se encerraram a falência. Veio a lei da recuperação e esse é o tema central que eu vou conversar com o doutor Bruno Boutinho Guilheri, que é, além de participar aqui como procurador-geral, aqui dentro da subseção de Santos, ele também é professor de Direito Empresarial e Direito Penal. Prazer em tê-lo aqui, Bruno. O prazer é meu, Sérgio, quero agradecer essa oportunidade também e agradecer também a audiência. É, esse tema a gente está trazendo porque recentemente tivemos o caso da Americanas, que é uma empresa que até então é sólida, né Bruno? Que é uma referência para todos nós mesmo, antes de internet existir e tudo mais, mas todo mundo, por exemplo, vamos falar da cidade de Santos, aqui no centro de Santos, todo mundo compra, viu um, ah, vamos usar as Americanas e depois você vira um Gonzaga, mas é uma daquelas lojas que todo mundo vê, sabe que vai estar sempre lá. E aí... É verdade, essas lojas americanas, na realidade, ela faz parte da rotina da vida do brasileiro, da história do brasileiro, né? Dentre elas, outros grandes nomes do varejo aí, vieram, de certa forma, a crescer juntamente com a própria história do Brasil, né? E forçando, inclusive, empurrando a economia, gerando bastante emprego, e é justamente essa a preocupação, né? Atualmente, é justamente se houver um fim, né? Como é que ficaria, né? Sem lojas americanas. É, até a minha fala inicial, eu citei empresas que até hoje não acabou o processo, a VASP, VAR, que tem o spoiler aí, de aviões, créditos trabalhistas, MAP, Médula, e até os créditos trabalhistas existem até hoje, estamos falando, mais de 30 anos, que essas empresas deixaram de existir. E, nesse meio tempo, prevendo isso, o legislador criou ali a Lei de Recuperação Judicial, que tem uma importância muito grande, ela teve uma mudança agora em 2020, e a Lei de Recuperação Judicial, ela... A ideia é que a empresa se recupere, se entrar no processo de falência, ou seja, no mesmo ser um administrador, para que esse administrador possa dirimir as questões e atender os credores principais, né? Exato. A gente teve essa... A Lei de Falência é nova, né? Vamos dizer assim, a Lei de Falência de Recuperação Judicial, que é a Lei 11.101 de 2005, né? Antes disso, a gente tinha a falência com cordata, antiga com cordata, mas veja de que a recuperação judicial é um benefício disposto em lei para a empresa buscar uma conciliação, né? Através do Poder Judiciário com os seus credores. Então, a ideia é de que a empresa que passa um sufoco financeiro, ela busque, através desse instituto, o auxílio judiciário para poder negociar com os seus credores. O que acaba acontecendo, né? Como até o Sérgio comentou aqui agora, é de que esse processo acaba sendo demorado, né? E custoso demais, por conta, justamente, dessas controvérsias que acabam, esses litígios que acabam havendo na realização do passivo. Ou então, na própria organização do pagamento dos credores. Porque, muitas vezes, a gente está falando de várias partes. Então, é um processo com várias folhas, com vários pedidos de habilitação que acaba se tornando um pouco mais complexo. Neste caso específico aqui, né? A gente até costuma trazer um pouco antes o que levou a empresa. Isso até é um requisito. O artigo 48, o artigo 51 da Lei de Recuperação e Falência já traz especificamente que, quando você vai pedir a recuperação, além de ter os requisitos que, dentre eles, não poder ter pedido recuperação judicial pelo prazo de cinco anos, justamente pela ideia de que não é uma brincadeira, contanto que você pode até correr o risco de, no meio da recuperação judicial, converter isso para uma falência, propriamente dito. O rito de... a gente chama de convolação. Quando você pede uma recuperação, não consegue negociar com seus credores, aí a última decisão do magistrado é o quê? Converter no processo falimentar. E aí, neste caso específico da Americanas, eu acho que é importante a gente destacar de que o que levou a Americanas, afinal, a esse rombo, né? Essa equação, Bruno, antes de entrar na legislação, propriamente dito, essa é uma equação que ela vem... é resultado de uma estabilidade econômica sempre no Brasil, que é uma montanha russa, e a má gerência ficou de uma forma gritante, ficou ali clara. E temos aí um país... o Brasil é um país extremamente burocrático, e aí você tem todos os campos, desde administrativos como judiciários, amorosidade e tudo mais. Então, eu acho que essa instabilidade, eu acho que ela realmente... você colocou muito bem, o que... Tiro, a gente não pode se aliviando em falar o que aconteceu antes de acontecer. Nem o plano, nem a recuperação judicial foi pedida ainda. Ela já foi requerida, ela foi requerida. Houve já o despacho para, na verdade, parece que suspender as execuções fiscais, né? Pelo prato de 180 dias, podendo ser prorrogado. Mas o maior problema é o seguinte, ainda tem uma névoa sobre o que levou, vamos dizer assim, a essa crise. Porque não foi só, aparentemente, não foi só o impacto financeiro que a gente está vivendo atualmente, mas parece que houve sim algumas irregularidades que foram encontradas nos primeiros 10 dias de gestão. A diretoria nova assumiu, e nos primeiros 10 dias, naquele levantamento, vamos dizer assim, inicial das atividades empresariais, principalmente inerente a uma sociedade anônima, de grande porte, com um número grande de investidores, acabou constatando algumas inconsistências nos relatórios contábeis que não foram reconhecidas nem pela diretoria anterior, nem pelo conselho de administração, nem pelo conselho fiscal, muito menos pela auditoria externa, que inclusive recomendou para a compra as ações americanas, dizendo que estava tudo ok. Então esse é o grande problema, né? É um grande problema. A lei de recuperação judicial, ela realmente, quando você requer, todas as execuções, elas ficam suspensas, até que depois se apresente ali, então é nomeado o administrador, depois o administrador tem que apresentar os seus salários, e admitido, aí depois se começa, e teoricamente ela teria seis meses para ser, entre a apresentação do plano e a aprovação dele, e o final dela, mas a gente sabe que dentro disso, como é a gama que você colocou, a gama de credores, uma SA, por exemplo, é praticamente impossível isso de... Exato. Esse prazo, de certa forma, acaba sendo muito exíguo comparado à concorrência de créditos que tem, né? Porque primeiro, é como você falou, existe um grande procedimento a ser seguido. O primeiro passo seria, o juiz, antes mesmo de receber inicial, já pode nomear até o administrador, isso é uma reforma que veio de 2020, de nomear o administrador para poder verificar verificar se aquela empresa cumpre os requisitos básicos, né? Para poder justamente fazer esse pedido de recuperação judicial. E aí, a partir dessa ideia, nomeia seu administrador propriamente dito, né? Para fazer essa auditoria, e aí sim defere para poder suspender a execução fiscal. As execuções, não... Aliás, as execuções integrais, exceto as fiscais, porque as fiscais você não pode negociar com o fisco, apenas através dos planos mesmo de renegociação de dívida pública. E aí, o que acontece? Acaba, muitas vezes, a demora na entrega do plano, acaba, muitas vezes, a demora para marcar uma assembleia, para eleger o comitê de credores, para representar todos os credores naquela assembleia. E aí, depois, acaba tendo a rejeição primária do plano. Agora, com a reforma da Lei de Recuperação e Falência, a gente tem a possibilidade, também, de ter a proposta alternativa por parte dos credores. E, inclusive, os bancos já vêm ensejando, já vêm rascunhando uma proposta alternativa que seria justamente os grandes sócios majoritários desta empresa aportarem capital para poder fazer essa empresa girar. E aí, isso vai depender, basicamente, da vontade. Até o legislador nunca imaginou com essa alternância que isso pudesse acontecer, porque, quando se imagina em recuperação judicial, não se imagina uma magnitude dessa... É difícil você imaginar que uma loja americana, por exemplo, pudesse ainda... Porque a gente tem no varejo empresas bem consolidadas e empresas que são vendidas, têm aporte financeiro. Para chegar na recuperação judicial é um passo muito grande. Dentro disso aqui, o que importa até para a gente colocar dentro é sobre os credores, vamos dizer, principais, os primordiais. E aí, nós sabemos elencando que o crédito trabalhista tem essa qualificação e essa qualificação, como fica? Porque, outrora, nós vimos, é lógico que a lei abrangida, a lei que nós comentamos anterior à recuperação judicial, era uma lei de falência concordada e era uma legislação, acho que, nos anos 70, se não me falha a memória. E eram totalmente características diferentes, mas os créditos estão até hoje, os credores têm até hoje esperando em grandes empresas. E na recuperação judicial? Então, hoje a ideia, a gente percebe que o movimento do judiciário é justamente a gente maximizar e otimizar o tempo no processo. Porque o que acontece, quais são os problemas de uma recuperação judicial hoje nessa proporção? O primeiro é você correr o risco, propriamente dito, de a empresa entrar num colapso financeiro com relação à Bolsa de Valores. Isso já ocorreu. As ações saíram de R$12 para R$1 e aí tomou um stop na Bolsa de Valores, foram tiradas, não estão mais listadas no mercado da B3, por exemplo. E aí, então, os investidores já perderam basicamente todo o investimento feito. Esse é o primeiro ponto. O artigo 1º até da Lei das Ecessas fala de que a responsabilidade dos sócios, na verdade, dessa sociedade anônima, basicamente é perder o preço das ações as quais compraram. Mas tem um segundo efeito que acho que é o pior, que é justamente a inadimplência acarretar num efeito cascata. Ou seja, imagine que uma empresa que fornece apenas para ou tem como principal consumidor americanas, hoje corre o risco, muitas vezes, de não receber os valores que são lhe devidos. E aí, consequentemente, acaba ocorrendo um efeito cascata de essa empresa entrar também em recuperação e por aí vai. Então, acho que o maior cuidado hoje do Poder Judiciário, até quando criou as varas especializadas em falência e recuperação, é justamente tornar o procedimento mais cérebro possível para a gente poder conseguir finalizar, de certa forma, e evitar com que aconteça de os créditos acabarem se acumulando e não haver liquidação. Mas em razão da complexidade de determinadas empresas, a lei acaba não sendo o cérebro. São informações. Na verdade, é uma operação muito detalhada. Por exemplo, se detectar, por exemplo, fraude com relação a isso, e os fundos? Que eram fundos que estão acionistas que confiaram em outros bancos que fizeram fundos americanos. Então, colocam o dinheiro. Como eu faço? Eu posso me habilitar? Como eu não faço? Como que eu posso fazer? Eu viro o credor? O fundo vira credor? Eu já tenho percebido uma onda na internet, principalmente no seguinte aspecto. A gente tem que parar para analisar de que se houve realmente uma fraude. Pode ser até... Eu estava até conversando com um colega recentemente com base no artigo 177 do Código Penal que fala justamente sobre a hipótese de distribuir looks frictícios, ocultar informações relevantes no ato da prestação de contas de uma sociedade anônima, que são as hipóteses previstas no artigo 177 do Código Penal com pena de 1 a 4 anos. E o que é interessante neste contexto aqui, se for constatada fraude em tese, todo esse prejuízo decorrente desta fraude pode acabar ensejando a responsabilidade civil dos administradores extra-contratual. Ou seja, eu vou acabar tendo a possibilidade de processar, por exemplo, um administrador através de uma gestão fraudulenta, acabou distribuindo lucro fictício e reduzindo o preço das ações. E isso já está começando a se discutir. Temos que analisar principalmente durante no âmbito da recuperação judicial o administrador, o Ministério Público ou até o próprio credor como já foi feito por alguns bancos grandes aqui no Brasil eles já suscitaram essa ideia de que houve uma fraude no intuito até de responsabilizar de forma ilimitada os administradores. É uma situação complexa, por exemplo, eu confio dinheiro ao fundo e tal. O fundo é... Olha, nós estamos formando um outro fundo de credores do nosso banco, da nossa instituição que está comprando, que está sendo sócio, formando um fundo fulano. Então, o fundo tá no fundo da Americanas. CVM, todas as regras. Se detecta fraude, eu posso processar o fundo e o fundo processar e tentar processar a Americanas. A gente pode perceber também que existe até uma responsabilidade também com relação à auditoria externa também. porque a auditoria externa, principalmente no caso das americanas, ela fica responsável pela recomendação da compra de ações na CVM. Ou seja, então, a própria auditoria, ela atestou expressamente de que haveria... não haveria nenhum tipo de problema ou má ingerência, né? E isso ficou disponível, inclusive, no portal da CVM. Ou seja, ela atestou para o público em geral, para os investidores em geral, que é a grande massa da população, embora existam os acionistas controladores, a gente está falando mesmo de que, na realidade, a população investe nisso. Cada vez mais você percebe de que a sociedade está procurando conhecimento técnico na área financeira para poder aplicar o seu dinheiro. Diferente nos Estados Unidos que já é uma cultura, uma realidade. Mas aí, percebe a instabilidade que isso pode gerar no mercado. Nós estamos falando além do varejo, nós estamos falando além dos bancos, estamos falando investidores, que é o cidadão comum, quer dizer, não é só o rico, a pessoa que pega a pose, eu vou tentar elevar, eu vou em uma instituição forte que gera credibilidade. Isso para o mercado é terrível porque gera uma insegurança e os investidores, opa, não vou acontecer, não vou colocar mais dinheiro e o mercado fica estagnado com isso. A gente está falando de uma empresa hoje que gira em torno de 0,2% do PIB brasileiro. Então, ela já tem uma expressividade na economia brasileira, além disso, fora a geração de empregos e outra, ela faz parte de um conglomerado de empresas bem sólidas no mercado com um grande número de investidores semelhantes. A gente pode estar, por exemplo, o caso da Ambev, que a Ambev também tem quase que os mesmos sócios controladores e esses sócios controladores também agora perdem credibilidade no mercado, que eram grandes players, agora perdem credibilidade por conta desse incidente que ocorreu. com certeza, a ação da Ambev, ela fica lá estagnada se não cai, porque o investidor, opa, então, além do campo jurídico, nós temos aí o campo econômico e são interligados nesse aspecto aqui e dentro do campo, dentro da legislação da recuperação, ela tem passos a serem seguidos, o primeiro passo é o pedido da recuperação, depois o juiz receber essa estrutura e nomear administradores, credores se habilitarem nisso, suspender a execução, apresentar o plano, formar um concurso de credores dentro, quer dizer, assembleias e tudo. Você vai primeiro organizar, depois do despacho do juiz que defere o processamento da recuperação judicial, a gente vai ter aquele stay period, que seria os 180 dias para suspender as execuções, exceto as fiscais, que pode ser prorrogado por 180 dias. O artigo é o nono, né? Eu acho que era isso aí. Mas a gente vai fazer essa análise do plano, propriamente dito, primeiramente vai também ter a eleição dos representantes dos créditos, desde a categoria trabalhista até os quirografários, subordinados, que são os próprios investidores, e aí, subsequente a isso, tem a instauração da Assembleia Geral para poder fazer essa votação. E aí, isso pode se desenrolar de várias e inúmeras formas, vários dobramentos, podendo, caso seja rejeitado, voltar para a prestação do magistrado, seja com o plano alternativo, seja com o próprio magistrado para poder analisar uma forma diferenciada de quórum para tentar aprovar o plano. A ideia sempre vai ser tentar recuperar a empresa sem dar prejuízo aos credores. O maior problema hoje que a gente tem é de que nenhum banco vai conseguir emprestar dinheiro para uma empresa neste contexto. porque, a partir do momento que você pede e é definido o processamento da recuperação judicial, já fica como se está na denominação social o quê? Ah, sim. Em recuperação judicial. Ou seja, seu nome está sujo na praça. É uma etiquetazinha que eu coloquei em recuperação judicial. se os sócios controladores que são grandes players no mercado não aportarem, não investirem nessa recuperação judicial, muito provavelmente o desfecho vai ser trágico para a sociedade empresária. Tem dois aspectos importantes, porque os bancos são credores e de um montante grande. Investir mais pode ser perigoso para eles. Parece que já houve um grande conflito com as instituições financeiras, com os bancos, do ponto de vista de empurrar a responsabilidade para os bancos com relação a essa dívida, de que houve falta de transparência por parte dos bancos e não dizer o quanto que a americana estava ali. Ah, mas aí eu acho que vai ser detectado, realmente vai ter que ter uma perícia para isso dentro da... Mas um outro ponto é o seguinte, os bancos vão refutar, aliás, não é um banco, se acontecer com um banco é uma coisa, com todos eles trabalham com outros. Mas um problema grande para mim é que vai ter uma grande briga dentro das assembleias com as suas apresentações é uma isonomia com relação... Olha, vamos apresentar um banco alternativo onde os bancos vão rever. E aí, e os credores que estão aqui? Quer dizer, vai ter uma... O plano de recuperação que tem que contemplar algo que seja considerado justo para todos os... todos os níveis de credores, né? Principalmente quando a gente fala dos mais vulneráveis, que são os trabalhistas. Então não adianta nada eles quererem, vamos dizer, de certa forma, antecipar ou fazer em menos parcelas o acordo com relação às dívidas bancárias, que são quirografárias, né? Ou seja, comportam... A maior parte dos créditos vão estar concentrados no âmbito dos quirografários, que são as dívidas bancárias, as dívidas comuns. Mas a gente também tem que analisar de que existem as dívidas trabalhistas e de acidentes do trabalho, que essas também, até 150 salários mínimos, tem que ser paga, né? De certa forma à vista. É. É uma situação muito delicada porque empresas em recuperação judicial, às vezes, tem lá um passivo grande de trabalhista, mas ela tem como... Ela tem uma certa liquidez ou a ser vencida. Olha, eu tenho ativos, eu tenho maquinário, eu tenho imobiliário, eu posso vender e pagar. Bom, isso gera uma tranquilidade e até investidores, instituições financeiras, fundos que se formam, vão e cumpram créditos trabalhistas que ainda que venham com deságio, o trabalhador, ela fala, ó, tudo bem, eu vou demorar 15 anos porque a recuperação judicial tem outros pepinos, vai demorar mais, sei lá, uns 10 anos, embora o plano resolve ela. Porque se ela não se resolve, vai estar sempre a etiqueta assim, em recuperação. Quanto mais rápido, melhor para ela. Então, mais acontece, algumas empresas, às vezes, ele é um braço de um all holding e o cara não tem tanto interesse e fica lá o credor trabalhista esperando. Mas só o financeiro vem, vai, vai depois, tenta fazer acordo, tenta na recuperação, tal, isso é uma coisa. Nós estamos falando de 40 bilhões. Exato, a gente está falando, e o mais engraçado é de que teria sido constatado uma inconsistência de 20 bilhões, mas no ato da apresentação da recuperação judicial foi dado 40 bilhões. Ou seja, salvo o melhor juízo, talvez seja já o valor da própria empresa. A gente está falando basicamente do valor da própria empresa. Evidente que essa empresa também tem créditos, tem direitos a serem recebidos, mas assusta qualquer tipo de investidor. Sem aporte de capital externo, a gente não vai conseguir ter uma recuperação judicial nessa empresa, a não ser que ela simplesmente faça alienação dos estabelecimentos comerciais, como está previsto. Mas tem um ponto, Bruno, um outro ponto importante. A própria Americanas, ela começou a desfazer dos seus ativos porque entrou na era online há alguns anos. Então, você vê lojas americanas que existiam, que às vezes o prédio era alugado, que não era dela, e talvez as mais em São Paulo, no Rio, em capitais maiores, eles tiveram um ativo próprio depois e eles foram que nem os bancos estão fazendo também, que eram alugados. Olha, não... Exato. A gente percebe cada vez mais com o advento da internet, os grandes players do mercado acabam, de certa forma, diminuindo o risco empresarial com relação ao estabelecimento físico. Você consegue automatizar a sua operação e aí tudo acaba sendo mais vantajoso, mais rápido, mais prático e mais barato. No caso da Americanas em específico, a gente pode perceber até de que alguns fundos imobiliários acabaram também sofrendo um baita prejuízo porque se tratavam de galpões logísticos a serviço da Americanas, ou seja, não tem certeza se vai receber de certa forma o que foi avançado naquele contrato de vocação. É, a economia vai se fazendo dentro do... Por exemplo, nesse desenho que uma empresa tem, ela vai abrindo braços e nesses braços vão vindo mais... Uma cadeia vai aumentando, então os fundos compram... Sei lá, um fundo compra um galpão, um fundo imobiliário compra um galpão porque vai atingir a americana. E aí, ela paga um aluguel mensal. E aí, de repente, ela acabou e ele tem esse galpão ainda, um recebível ainda, no contrato de, sei lá, de 10 anos ainda e aí ela fica com isso daí. E aí, como ele compara, ele tem que prestar contas aos seus investidores. quer dizer, então, como você muito bem colocou, é uma feita de cascata. A economia toda... É por isso que até empresas... Todo mundo fala de uma gestão de dinheiro para salvar a empresa, mas nesse caso não tem como porque ela está valendo o valor dela. Sim. O que a gente tem que analisar mesmo é a possibilidade desses sócios controladores que são grandes empresários, ricos aqui no Brasil, de fazerem esse aporte para poder ou avalizar ao menos o pagamento parcial dessas dívidas de forma com que consiga se recuperar. O maior problema que eu percebo isso é que a maior briga são com os bancos. Então, os bancos, eles tendem sim a ter uma grande equipe de assessoria jurídica, a ter um grande grupo de economistas voltados para poder solucionar o problema porque os bancos também querem recebê-lo. E os bancos não são os primeiros da fila. Então, os bancos começaram já de certa forma primeiro a segurar os créditos das americanas, isso até que levou ao pedido de recuperação judicial propriamente dito porque essa retenção dos créditos, dos recebíveis por parte das instituições financeiras acabou sufocando a operação da americanas levando ela a pedir a recuperação. E aí, qual seria, eu acho que a estratégia basicamente dos bancos é dar a conotação ou ensejar ou suscitar essa ideia de fraude para justamente buscar a responsabilidade subsidiária dos sócios controladores. Isso que eu ia te perguntar, essa responsabilidade solidária desses grandes players que controlam, que são controlados dos grandes grupos econômicos e das atividades comerciais do Brasil, a responsabilidade solidária deles. porque nós estamos falando de muitos credores. A gente tem que só dar uma analisada, uma contextualizada porque essa questão envolvendo vamos dizer assim as americanas, a gente tem que parar para analisar se houve sim um ato culposo, ou seja, oriundo de uma negligência, imprudência por parte de todos esses profissionais porque a ideia é que tal fato passou batido por parte da diretoria, do conselho fiscal, do conselho de administração, da auditoria externa, ou seja, se todas as pessoas acabaram incorrendo naquela situação por culpa, descumprimento do dever de cuidado, ou se houve sim uma ideia de distribuir lucros e dividendos fictícios com base num orçamento que não existia porque, querendo ou não, foi levantado, foi distribuído 300 milhões para os acionistas majoritários nesse período. Então, 300 milhões numa empresa que está devendo 20 bilhões, a gente não tem essa ideia, o sócio só pode retirar a partir do momento que ele tem um lucro propriamente dito, não teve lucro, teve prejuízo, automaticamente o sócio não poderia ter recebido. É muito estranho porque nós estamos falando de uma empresa que está no mercado há muito tempo, então, os acionistas majoritários não são pessoas de gênuas, é muito complexo isso, eles têm auditorias, é obrigatório ter essas auditorias e aí, independente, tem duas situações, se houve fraude ou uma má gestão mesmo, e o investidor e o trabalhador, ele não tem culpa nenhuma das duas e até que ponto, eu não sei, porque nós estamos falando, quando uma operação dessa, há um aporte inicial, há garantias, geralmente, há garantias que o grupo que está tomando conta, que comprou-se essa operação da Americanas, que deve ter garantido, então, essa responsabilidade solidária, até que, aqui até o momento, tem que se verificar isso tudo, né? Primeiro, é importante destacar que o próprio patrimônio que engloba o grupo americano já está disponível para ser levantado na hipótese de falência, agora, para você poder buscar a ideia de uma responsabilidade subdiária ou solidária, você precisa primeiro apurar se houve culpa ou dolo, e aí isso talvez seja apurado durante a recuperação judicial ou no inquérito em apartado, porque se for vislumbrada a hipótese de fraude ou então um crime previsto no artigo 177 do Código Penal ou algum outro crime com relato que possa estar previsto na lei extravagante, mas o ponto é, primeiro, se apura essa conduta para depois buscar a dimensão do prejuízo e a responsabilidade desses gestores. Ou seja, no nosso judiciário que está atravancado de processos, não há tantas várias especialidades, eu tenho uma irmã que foi juíza lá no João Mendes nas varas de recuperação judicial, não é mais, mas foi e a gama de processos é imensa e não tem tantos juízes não tem tantas varas para essas questões. Então, entre um processo desse, coitado do juiz, que pegar um processo e é um processo de longos anos, porque você tem muitas situações, você tem essa situação se possa haver fraude ou não, então você tem perícia para isso, você tem as situações das antecipações para serem analisadas, quer dizer, é tudo, é lógico que se descobre uma, se descobre tudo. Hoje tem uma grande deficiência por parte da advocacia mesmo com relação à especialização no âmbito do direito empresarial. Talvez aqui na Baixada Santista, por se tratar de, vamos dizer assim, uma cidade com poucas empresas que geram uma demanda tão alta de conhecimento nessa área específica do direito, mas em São Paulo existem profissionais extremamente capacitados para atuar no âmbito da recuperação judicial, contanto que no João Mendes existem várias varas de recuperação e falência nesse prédio e nesse contexto de grandes empresas nesse mercado. Mas o que é mais interessante é de que hoje em dia o juiz tem um longa manos que é o administrador judicial e esse administrador judicial cada vez mais está sendo exigido dele uma especialização nessa área específica de descobrir quais são as circunstâncias nos relatórios, se houve ou não fraude, um trabalho de investigação propriamente dito, que isso pode ocorrer tanto durante o processo como também em paralelo através de prestar esclarecimentos à autoridade policial ou então a própria Cade também, que provavelmente vai intervir no caso como o próprio presidente já deixou claro ali que no caso a perspectiva do presidente é de que houve sim alguma irregularidade dolosa, mas eu acredito que para os investidores é importante aguardar, não adianta se desesperar agora até porque as ações estão travadas, aguardar, são sócios, querendo ou não, que são grandes grandes empresários, grandes especialistas no mercado, muito bem assessorados, então eu imagino que tenha um bastidor muito forte ainda com relação à possibilidade de avalizar essas dívidas, até porque é um negócio atualmente rentável, querendo ou não, é um negócio rentável, embora haja todas essas contradições com relação aos relatórios e vamos torcer para que dê certo, porque querendo ou não, a gente está falando de uma empresa sólida que acompanhou a história do Brasil, a gente está falando de uma empresa que tem inúmeros empregados, que faz uma grande força no produto interno bruto aqui e, querendo ou não, além de tudo isso, ela tem um papel significativo na Bolsa de Valores também. Sim, o Bruno colocou, na verdade, ele elucidou toda a sistemática da recuperação judicial com os temperos do plano econômico, porque para a economia brasileira é muito importante essa recuperação. A recuperação, como ele bem colocou, é um instituto trazido para evitar em quebra-quebra empresas que ao longo do tempo tiveram tempos melhores, mas por algum motivo, alguma mudança no mercado, transformação, até o que ela atuava deixou de existir, elas sofreram, em decorrência disso tudo, problemas. E todo mundo pode passar por problemas. Nossa economia, por exemplo, é uma montanha russa. São três anos bons, cinco ruins. E aí você está sempre se adequando. A tecnologia matou um tipo de mercado e as empresas que estavam lá respirando passaram por dificuldades. quer dizer, toda essa conjuntura pode influenciar ou não. E o legislador tentou de uma maneira auxiliadora criar esse instituto e mudou a lei de falência e concordava para uma lei de recuperação judicial e falência, falência, nesse último caso ali se abrir é a última situação. Então, a gente imagina que o impacto dentro da economia brasileira é muito grande, porque questões de insegurança principalmente, além de toda a problemática trazida aos credores. Mas eu quero te agradecer de uma maneira brilhante, muito clara, eu acho que o telespectador e o colega advogado entenderam bem o que a gente colocou aqui e a ideia de você capacitar profissionais para essa área de recuperação é muito importante. É muito importante, porque você vê o cenário brasileiro, é um cenário estável, se é um cenário estável as empresas também passam com dificuldades. e se não tiverem profissionais para auxiliar e dentro de uma gama com tantos advogados que nós temos, você precisa ter uma saída importante. Então, se capacitem, muito obrigado aí, parabéns pela entrevista. Eu agradeço, estou sempre à disposição, Sérgio, aqui na UAB, pode me procurar e realmente é uma área que eu sugiro que as pessoas se especializem, principalmente no âmbito da recuperação. Ah, mas a gente não está, por exemplo, numa capital onde tem grandes povos industriais ou grandes povos comerciais, mas querendo ou não, hoje a recuperação também abrange os pequenos empresários também através do plano simplificado de recuperação. Isso pode ser um ponto interessante aí para quem quer começar a explorar essa área e eu estou aqui à disposição, qualquer dúvida pode me chamar. Obrigado, muito bem lembrado sobre esse plano simplificado ali para o empresário menor e não deixe aí de procurar as nossas comissões, fazemos um trabalho bom e de extrema dedicação. Obrigado e até a próxima. Até a próxima.